Você sabe por que em determinadas regiões da cidade é proibido ter estabelecimento comercial ou construir prédios com um determinado número de andares? Pois é, olha, essas e outras regras, elas são estabelecidas pelo plano diretor de uma cidade e ele é o principal instrumento legal usado pelos municípios para colocar ordem no espaço urbano e também planejar o futuro. E o plano diretor de Passo Fundo está passando por uma reformulação. Reformulação essa que vai vigorar pelos próximos 10 anos. Então entenda como vai funcionar e principalmente como você pode e deve participar desse processo. Chegamos aos últimos dias para que as pessoas façam contribuições ao diagnóstico do plano diretor. E quem fala comigo sobre isso é a secretária de Planejamento, a arquiteta Ana Paula Wickert. Secretária, vamos falar então sobre essa fase, o que as pessoas podem contribuir, de que forma elas podem contribuir agora com o plano diretor? Bom, nós estamos na fase de diagnóstico. Então a ideia agora é que as pessoas analisem um documento que nós temos disponível no site e possam verificar se tudo o que a gente entendeu sobre o que está se percebendo na cidade está contemplado nesse documento. Então ainda não é a fase de propor coisas e sim de ter uma leitura de que cidade nós temos hoje. Então seria o raio-x do Passo Fundo atual. Esse é o ponto em que nós estamos e que estamos recebendo colaborações então. E de que forma o plano diretor pode contribuir para Passo Fundo? Bom, o plano diretor é a principal lei que rege uma cidade porque ele faz o regramento de todo o uso do solo, das questões ambientais, das construções, das alturas, da área de expansão da cidade, onde eu posso implantar comércio, negócios, onde eu posso fazer loteamentos. Então, na verdade, ele é a principal lei que o município tem. Muitas vezes as pessoas não dão o valor e a importância que o plano diretor tem, só percebem isso quando elas querem investir ou abrir um negócio. Então é importante nessa etapa verificar se o diagnóstico está atendendo, por exemplo, ele é dividido por um sumário, por assuntos. Então, se você não quer ver todos os assuntos, pode ver o assunto que te interessa, por exemplo, só meio ambiente, só patrimônio histórico, só a parte imobilidade e fazer as suas considerações sobre esse tema. Perfeito. E quais são os próximos passos daqui para frente? Bom, até o dia 5 estamos recebendo as contribuições de diagnóstico. Dia 15 teremos uma audiência pública na Universidade Federal Fronteira Sul, então no antigo quartel, onde vai ser votado essas propostas que estão sendo encaminhadas, essas correções ou complementações. E a partir, então, desta audiência, entramos na fase de propostas, onde nós teremos 11 oficinas temáticas, que a população é convidada a participar, será divulgado na mídia, o local, o horário e o assunto, para daí sim propor as mudanças que a população quer para a cidade e que passo fundo nós queremos para o futuro. Perfeito, secretária, muito obrigada. Bom, é isso. Relembrando, então, tanto o diagnóstico completo quanto o formulário das contribuições estão disponíveis no site da Prefeitura. Lembrando, então, que o prazo para contribuir é agora, até o dia 5 de janeiro, e depois vamos ter uma audiência pública, como a secretária disse, no dia 15 de janeiro, com todas as propostas do diagnóstico, o ok do diagnóstico final. Voltamos ao estúdio.